Os Salmos, os Salmos segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, o Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, ó Senhor, a ti se mostram submissos os teus inimigos, principados, potestades e poderes, que se tornaram adversários do amor. Prostra-se diante de ti toda a terra. Toda criatura canta Salmos ao teu nome. E eu digo, Salmodiai todos ao nome do Senhor. Vinde e vede as obras de Deus. Vem e vê a graça do Senhor. Tremendos feitos faz Ele para com todos os filhos dos homens. Ele converteu o mar em terra seca. Fez com que nossos antepassados atravessassem rios a pé. E ali, em sua presença, alegraram-se nele o Senhor. Ele, em seu poder, governa eternamente. E os seus olhos vigiam as nações. Hoje, neste dia. Portanto, não se exaltem os governantes rebeldes, nem os arrogantes. Deus os vê. Bendizei, bendizei, ó povos. Bendizei, ó nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. Sim, dele que preserva com vida a nossa alma em todo o mundo. E não permite que nos revalhem os pés, senão nunca estaríamos de pé. Pois tu, ó Deus, nos provaste e nos provas. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata para depurá-la ao fogo. Tu nos deixaste cair na armadilha. Sim, tu nos permitiste experimentar o laço e o engano. Oprimiste as nossas costas, consentiste com a nossa dor. Mas ainda fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas costas. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso e consentiste todas essas coisas para que aprendêssemos qual era a natureza da nossa fidelidade. E o que constatamos é que somos pó. Apesar disto, nos deste descanso. Entrarei em tua presença em espírito e em verdade, celebrando a realidade, pois o holocausto eterno foi feito. Trarei a ti as alegrias do meu compromisso, dos meus amores engajados. Trarei a encarnação do que proferiram os meus lábios. Sim, no dia da angústia, minha boca te prometeu e hoje o meu coração é grato, porque livremente eu vivo e ando no caminho da tua promessa que da minha boca procedeu como promessa de alegria, de serviço ao teu louvor, andando no caminho da boa-nora. Sim, oferecer-te-ei louvores. Celebrarei o cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Usarei o aroma, o perfume da graça e aproximar-te-ei de ti todos os dias em espírito e em verdade, coberto com a justiça de Cristo Jesus. Vinde, ouvir todos vós que temeis a Deus e vós, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. Querem ouvir? A ele clamei com a boca, com a boca, Deus socorro. Com a língua eu exaltei, Deus, louvado seja o teu nome. Se eu no coração contemplar a vaidade, a arrogância, a soberba, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido. Meu coração se desvestiu de arrogância, vaidade e soberba. Deus me tem ouvido. E me tem atendido a voz da oração quebrantada e suplice. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração do arrependimento. Nem aparta de mim jamais a sua graça. A ele eu exalto. A esse Deus que não rejeita a minha oração. E que jamais aparta de mim a sua graça. Este foi o Salmo 66, lido segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melchizedek. Foto que apenas a escolha era o SES.